Olá, eu sou Eduardo Blanco e hoje o evento é Mudar do Brasil. Então você vai ver várias empresas, vários profissionais e várias personalidades aqui. Bora descobrir como você, é, você mesmo, pode fazer para mudar do Brasil. Bom, bom dia a todos. Vamos dar início ao evento aqui. Vou falar um pouco da dinâmica para vocês entenderem como é que vai funcionar. Bom, o evento Mudar do Brasil, a gente juntou praticamente sete empresas que ao meu ver tem um DNA americano, todos eles, a grande maioria brasileiros, como eu, que moram ao menos aí mais de 20, 30 anos nos Estados Unidos. E são empresas qualificadas, empresas aí que atuam no mercado, tem essa experiência e realmente vão poder ajudá-los a execução do plano de vocês, seja mudando do Brasil para os Estados Unidos ou para a Europa, Portugal. Então a gente vai fazer uma apresentação breve, mais ou menos aí, sete, dez minutos cada empresa, mencionando somente aí o serviço, zona de atuação. E a segunda metade do evento vai ser um bate-papo aí com o economista Ricardo Amorim. Esse bate-papo quem vai estar fazendo é o Ademir, o Ademir ele trabalha com a gente na Facin. O Ademir também é economista, foi ex-presidente do Citibank, então vai ser um bate-papo bem bacana de economista para economista. E as perguntas que foram selecionadas foram baseadas nas perguntas que vocês fizeram. A gente teve aí praticamente 280 inscritos, 200 confirmados, então baseado nessas perguntas, a gente selecionou sete, oito perguntas, se eu não me engano, e a partir daí a gente vai explorar esses tópicos com ele. Tá bom? As empresas que estão promovendo esse evento, a Facin, representada por mim, a empresa de mercado imobiliário, vou fazer, apresentar, em breve eu vou apresentar para vocês. A gente também tem a escola American Heritage, né, cujo os próprios donos vieram aqui pela primeira vez, eles que estão apresentando, vão apresentar para vocês. Tá entre as top 5 dos Estados Unidos, escola privada. Temos a First Pathway, né, que é um trabalho, um centro regional, a partir de imigração, o RingCard, ou seja, pessoas que estão querendo aí aplicar para o RingCard, etc. É uma ótima solução. A VibBlue, é a empresa que vai estar providenciando para vocês toda a parte de seguro, não só de vida, mas principalmente de saúde, né, um tema importantíssimo, uma vez que você sai do Brasil. A Drummond, falando sobre a parte contábil e também a parte imigratória, uma empresa que cresceu muito, a gente conhece eles há muito tempo, aliás, fomos parceiros juntos da Amicham, se não me engano, há uns 3, 4 anos atrás, por 2 anos consecutivos. Temos o Júlio aí da CountRide para falar sobre a parte de empréstimos, né, também um tópico super interessante, né, poucas pessoas sabem que um comprador estrangeiro consegue obter financiamento nos Estados Unidos. E temos a Abarth, né, a gestora falando sobre a parte de Wealthy Management. Tá, então esses são os organizadores, o evento é para vocês, na verdade, né, eu somente estou abrindo aqui o evento, mas é um evento nosso, dessas sete empresas, e eu vou dar início à minha apresentação. A minha apresentação, ela vai ser bem simples, na verdade, eu vou estar apresentando os meus serviços, vou estar passando um vídeo para vocês, um vídeo rápido de 2 minutos de apresentação, para que vocês possam ter uma visibilidade em o que a gente faz e quem somos, tá? A minha apresentação, ela vai ser bem simples, tá? A minha apresentação, ela vai ser bem simples. A minha apresentação, ela vai ser bem simples, tá? Legenda Adriana Zanotto 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 Muitos clientes Legenda Adriana Zanotto E por onde começar Entra em contato Legenda Adriana Zanotto É uma honra Legenda Adriana Zanotto E aí 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 E aí